Interpreta que eu vou acompanhar aqui, vai. Raquel, você não pode maltratar o sentimento das pessoas. Você não pode magoar os outros. Jéssica, tá ruim. Quem te pediu opinião? Michael tá arrasando. Gabizinha, vamos sentir esse clima. Silêncio no estúdio, vento, luz. Tá com o texto, Gabi? Tô, tá aqui, ó. Não, tá aí com você, só que você precisa decorar e deixar o texto ali no canto, por favor. Tá aqui, ó. Tô pronta, hein? Tô preparada. Decorou? Lógico. Gente, mas isso aí é o papel deles, você tá roubando. Não, não vem não, Gabi. Não vem não, tá? Tonho da lua, só eu que sou. Ou melhor, vou estar sendo.